Fala galerinha, como é que vocês estão? Tranquilo? Joinha, joinha? Tudo certinho? É? Tá bem? Que bom, galera. Que bom, que bom. Bom, moçada, o que a gente vai fazer? Vamos terminar genética moderna, genética molecular. Falou? Lembrando, né, moçada, da frequência dessas... Eu já falei isso na aula passada, repeti. A frequência dessas questões, apesar de serem sempre questões muito básicas, tá? Muito tranquilas, não tem nenhuma questão, assim, que se eu falar que é muito difícil, etc, e tal, sobre esse aspecto. Mas, bastante frequente, principalmente no Enem, falou? O Enem ainda tem a característica de explicar todo o processo, uma questão, para depois fazer a pergunta. Então, é uma coisa relativamente mais tranquila. Não precisa ficar preocupado com isso daqui, não. Mas, o importante é saber que existe, falou? E como existe, beleza? Então, vamos lá. Hoje a aulinha vai ser um pouquinho mais puxadinha. Na semana passada, a gente falou de genética molecular, mas, principalmente, a gente bateu muito, né? Bateu muito no processo do DNA recombinante, galera, que é a pedra fundamental da ideia da genética molecular, ok? Lembrando, então, você tem que estar lembrando das enzimas de restrição, você tem que estar lembrando das ligadas, você tem que estar lembrando de como eu posso pegar o material genético e editar, né? Como eu edito um filme aqui depois, para postar para vocês, é a mesma coisa que o DNA recombinante faz. A gente pega o material genético, edita ele, tira as partes que não queremos, colocando algo que não precisa, colocamos a parte que queremos, introduzimos esse filme, DNA recombinante, numa bactéria, para que essa bactéria comece a trabalhar para a gente, não é isso? Aí nós demos exemplo da bactéria produzindo e produzindo insulina, nós falamos de um monte de coisa. Mas, no final da aula passada, eu falei para vocês que isso é muito mais do que tudo aquilo que a gente viu, né? Então, vamos ver de que maneira essa técnica pode nos ajudar. Não esqueçam que a gente está falando, continua falando, muitos ainda, eu vou citar cada vez, sobre a técnica do DNA recombinante. Falou, galera? Então, esquece, enzima de restrição, não esquece de gás, não esquece a técnica, não esquece nada disso, que é isso que vai ser, que vai propiciar que isso tudo que eu vou falar agora seja possível. Fechou? Então, vamos lá, galera. É tranquilo, é fácil, mas a gente tem que falar, né? Bom, entre as possibilidades da genética molecular, da genética moderna, nós temos o surgimento dos transgênicos no começo dos anos 90, inicialmente na produção de sementes de sojas transgênicas, que basicamente, galera, nos introduziu na sociedade o conceito de transgênico. Como conceito, transgênico, organismos geneticamente modificados, são organismos manipulados geneticamente de modo a fornecer características desejadas pelo homem. Os organismos geneticamente modificados possuem alterações em seu genoma, realizadas através da tecnologia do DNA recombinante, ó, que eu falei para vocês, ou da engenharia genética. Então, galera, cuidado, transgênico não é um mutante, eu vou falar isso no próximo slide, tá bom? O mutante é quando a informação genética foi alterada de maneira ocidental e totalmente ocidental e repentina, né? No organismo geneticamente modificado, no transgênico, não. Nesse caso, foi algo planejado, foi pensado. Eu pensei aquilo, eu planejei aquilo. Tirar um determinado pedaço e colocar um pedaço da informação genética naquele cara, tá? Isso é um organismo geneticamente modificado ou um transgênico. Existe um questionamento, galera, que ainda não chegaram nos vestibulares, sobre esse conceito, né? Toda vez que eu modifico geneticamente um indivíduo, ele é um organismo geneticamente modificado, mas não necessariamente um transgênico, tá? Para ser transgênico, eu tenho que introduzir a informação de outra espécie nele, tá? Traduzindo é o seguinte, todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo genético modificado é um transgênico, eu vou repetir. Transgênico é quando eu modifico a informação genética e introduzo na informação genética desse cara a informação de outra espécie, aí é transgênico, tá bom? Para ser organismo geneticamente modificado, eu não preciso introduzir uma nova informação, basta só modificar aquela que já está lá, tirar, inibir, ou introduzir da mesma espécie, né? Isso é geneticamente modificado. Então, vamos repetir. O organismo geneticamente modificado é todo aquele que eu modifico a informação genética dele. Não necessariamente é um transgênico. Para ser transgênico, eu tenho que colocar uma informação de uma espécie diferente. Resumindo de novo, transgênico, nem todo transgênico, desculpa, nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, mas todo transgênico é um organismo geneticamente modificado. Entendeu a diferença? Bom, objetivos da transgênia, né? Visa a obtenção de características especiais por um organismo de interesse. Quer dizer, eu realmente planejei colocar a informação que eu estou querendo de um outro organismo naquele, ou de outra célula naquela. Tá bom? Desenvolvida a técnica do DNA recombinante na década de 70, a gente já falou isso, o primeiro transgênico foi uma bactéria, a Escherichia coli, que sofreu a adição de genes humanos para a produção de insulina em 1980. Galera, isso aqui foi a primeira vez que foi modificado geneticamente o indivíduo. Pela primeira vez nós tivemos um transgênico de verdade e isso foi conseguido graças a essa técnica do DNA recombinante, onde foi colocado na bactéria o gene humano da produção da insulina. E aí a Escherichia coli começou a produzir insulina humana para a gente. Falou? Isso foi só um exemplo, né? Os transgênicos são principalmente usados na agricultura hoje. Eu não sei se você sabe, galera, mas praticamente 90% do que você come hoje tem uma derivação direta ou indireta de transgênico, né? Então toda aquela conversa que o transgênico faz mal, que o transgênico provoca câncer, que o transgênico deixa ficar rouco retardado. Esquece aquilo, galera. O que não existe, tá? Não existe. Até ele só um experimento de um francês que foi colocado ano passado, que pôs sob suspeita a ideia do transgênico. Nós ficamos todos na expectativa, porque realmente foi um instante, um estudo muito abrangente que ele fez, mas infelizmente as conclusões que nós todos esperávamos que aparecessem, né? Que talvez transgênico pudesse ser algo realmente ruim à saúde, ela acabou não se confirmando, pelo menos não até agora, ok? Aliões transgênicos, né? Modificados geneticamente em laboratórios com o objetivo de conseguir melhorar a qualidade do produto. O que é qualidade? Às vezes é a produção, né? Às vezes é o tempo de... Consegue ficar armazenado, ou mesmo a qualidade do produto em si, né? Tudo isso eu consigo fazer graças à transgênica. Genes de plantas e animais são manipulados e muitas vezes combinados. É, isso aqui é possível também, galera. Colocar um gênero, igual colocou, por exemplo, de um homem, de um humano numa bactéria, eu poderia também colocar um gênero de um humano, ou de um animal, né? Não precisa ser humano, em uma planta. Isso é possível, totalmente possível, né? Os organismos geneticamente modificados são implantados na agricultura ou na pecuária, né? Não podemos pensar que, por exemplo, muitas dessas carnes ditas orgânicas, né? Galinhas, frangos orgânicos, ou porcos orgânicos, na realidade não são tão orgânicos assim, já que o alimento que os alimentou era alimento transgênico, certamente. Ok? A técnica do DNA recombinante, que você já viu, né? O uso das enzimas de restrição, fazendo o corte do pedaço do DNA que eu quero, né? Introduzindo esse pedaço, aí eu vou cortar aqui o DNA do receptor, e vou introduzir esse pedaço aqui no receptor. Vou introduzir, usar as ligases, né? As enzimas para colar esse material aqui, e agora, então, eu consigo ter uma planta geneticamente modificada, nesse caso, resistente a uma determinada praga. Ok? É só para a gente lembrar do nosso esqueminha. Ok? Aqui a técnica de novo, outra vez, né? Vocês estão vendo o tanto que ela é importante, aqui fabricando a... É isso que ele te acolhe, né? Transgênica, introduzindo o material genético modificado dentro dela, e ela replicando esse material genético, não esquece que é sempre no plasmídeo que isso é feito, né? Replicando esse plasmídeo para que seja transferido para outras bactérias descendentes ou que vivam na mesma colônia. Ok? Ainda dentro de alimentos transgênicos, né? Na agricultura, por exemplo, uma técnica muito utilizada é a introdução de genes que contêm resistência a herbicidas. Essa aqui foi a primeira soja, o primeiro alimento transgênico foi uma soja, graças a essa ideia, né? Modificar a soja geneticamente para que ela possa ser resistente ao herbicida. Ela sendo resistente ao herbicida, eu posso, então, usar herbicida para evitar o mato e melhorar a produtividade da soja. A parte ruim é que, às vezes, a soja fica meio que carregada de herbicida, porque ela não é sensível. Os caras podem jogar herbicida até. Aqui, galera, uma foto que eu acho bastante esclarecedora, né? Do porquê que 99% do mercado de soja no mundo é transgênico, né? Reparem na produção de uma soja transgênica, de outra soja transgênica e de uma soja não transgênica. Não tem nem comparação, né, galera? Não dá para competir, ok? São plantas da mesma idade, plantadas no mesmo período, só que essa aqui é transgênica, essa aqui não é. Falou? Clonagem é outra técnica bastante utilizada. O espírito da clonagem basicamente não mudou desde a Dolly, né? Todo mundo conhece a historinha da Dolly, mas vamos aqui lembrar, ok? Eu vou pegar uma fêmea da... da... da raça, né? Fim Dorset. Eu vou pegar a... a célula da mama de uma Fim Dorset, ok? Vou tirar o núcleo dessa célula e vou utilizar esse núcleo no óvulo de uma Blackface, que é uma outra raça, né? Eu peguei o óvulo da Blackface, tirei o núcleo dele e eu vou introduzir esse núcleo dentro desse óvulo. Então, esse óvulo lá, nucleado, vai receber esse núcleo. Depois, uma técnica de estímulo, estímulo eletrônico, vai... lembrando muito as ideias do surgimento do Frankenstein, né? lembraçando isso. Faz com que essa célula, então, dispare feito um zigoto a se dividir, formando um embrião. Aí, esse embrião, que era citoplasma de Blackface e núcleo de Fim Dorset, esse embrião se desenvolveu, foi introduzido numa mãe de aluguel, que é uma Blackface, tá? Então, e nasceu uma Fim Dorset, essa é a Dolly. Essa é a Dolly, né? Esse é o processo de clonagem, já foi aprimorado, mas basicamente é a mesma coisa. Hoje, nós temos uma capacidade de eficiência, né? Nessa técnica, bem maior do que nós tínhamos antes. A Dolly era a experiência, tipo assim, 700 de mil, ela foi uma das centenas, né? Que foram testadas e só ela que deu certo. Hoje, a eficiência dessa técnica é bem melhor, o domínio dessa técnica é bem melhor, sendo possível, então, praticamente clonar todos os animais que nós tivemos interesses e como já foi feito, né? Clonagem de cavalo, clonagem de... de cães, de vacas, de gatos, né? Supõe-se que não tenha feito ainda a clonagem de humanos. A gente vai discutir agora as vantagens e desvantagens desse processo. Aqui, de novo, né? Outra vez, retiro o núcleo de uma célula, introduzo nesse citoplasma anucleado o núcleo de outra célula, lembre-se que é uma célula 2N, lembre-se que é uma célula de pote, faço o estímulo elétrico nela, ela dispara, forma o embrião, aí eu pego esse embrião aqui e coloco no mamãe de aluguel. Valeu? Bom, pontos negativos da clonagem e pontos positivos da clonagem. O porquê, já que a gente tem o domínio dessa técnica, por que a técnica da clonagem não foi muito ou não é muito utilizada quando se fala em clonagem de indivíduos? preste atenção no que eu estou falando aqui, eu estou falando em clonagem de indivíduos, cuidado que não é clonagem de terapêutica, isso vai ter uma outra ideia, uma outra conversa depois nessa mesma aula ainda, tá bom? Bom, a técnica de baixa eficiência, por mais dominante domínio que a gente tenha, é ainda meio que um lance de sorte, tá? Vários fetos morrem durante a gestação ou logo após o nascimento, por isso que é da baixa eficiência. grande número de anomalias, né? Tudo ligado a essa baixa eficiência. Envelhecimento precoce, lesões hepáticas, tumores, baixa humanidade, é o seguinte, galera, quando você pega, por exemplo, eu vou voltar lá na Adolio, alguns de vocês já devem saber disso, mas é interessante a gente ressaltar, né? Por exemplo, quando eu peguei esse núcleo da FINDORCIT, o núcleo dessa FINDORCIT e coloquei dentro do óvulo dessa blackface, esse núcleo, ele já tinha, cronologicamente falando, ele já tinha a idade da doadora. Então, esse núcleo já tinha três anos, que era a idade da mãe da Adolio. Então, a Adolio, quando nasceu, cronologicamente, ela tinha um dia de vida, mas geneticamente falando, ela já tinha três anos. Isso faz, então, galera, que, por exemplo, doenças e problemas que ocorreriam com a idade aparecessem muito cedo. Então, por exemplo, se eu colocasse um núcleo meu dentro de um óvulo qualquer e surgisse um novo luzinho, um cone do luzinho, o luzinho, esse luzinhozinho, ele já nasceria com um DNA de 56 anos. Quer dizer, logo, logo, ele já teria que começar a apresentar as doenças normais, típicas da senilidade. Apesar de, cronologicamente, ser novo, geneticamente, ele seria velho. Então, esse é o principal problema dessa técnica de clonagem. Não é grande, não traz grandes vantagens. pontos positivos. A obtenção de células-tronco, mas vamos falar disso aqui daqui a pouquinho, a obtenção de células-tronco a fim de restaurar a função de um órgão ou tecido. Galera, isso aqui é o seguinte, deixa eu falar agora. é quando eu pego uma célula minha e faço um clone meu, mas da minha célula, para que eu use essa célula para tratar algum problema meu. Então, vamos supor, eu tive um infarto no meu orcárdio e eu preciso fazer a reconstituição do tecido muscular do coração. Cara, para fazer essa reconstituição, eu vou ter que usar células-tronco, minha mesmo, que eu consigo repor aquelas células, células-tronco obtidas pela clonagem minha. Eu posso pegar essas células clonadas e colocar no lugar onde houve a lesão do meu cárdio e repor aquelas células do meu cárdio que, porventura, tenham morrido devido a um infarto. Tá bom? Então, isso é realmente bastante interessante. As pesquisas disso, principalmente na USP de Ribeirão Preto, são bastante adiantadas. nós temos um pessoal muito adiantado trabalhando nisso, tanto é, por exemplo, na reconstituição de tecidos do meu cárdio, tensão de lesões da coluna vertebral, de recuperação de visão, esse é o grupo que está mais avançado, em Ribeirão é esse, que trabalha com a regeneração por células-tronco clonadas da visão do cara, da retina do rapaz, da pessoa que está com lesão. Não oferecer riscos de rejeição, essa é uma coisa muito boa, por exemplo, eu posso dizer, o grande problema de um órgão transplantado é que esse órgão ser, se não imediatamente rejeitado, cronicamente, certamente, ele será rejeitado. A gente consegue com a medicação evitar a rejeição anuda, mas a gente não consegue rejeitar a rejeição crônica. A rejeição crônica vai acontecer de qualquer maneira, depois de 10, 15, 20, 30 anos, ela vai acontecer. E quando você usa células-tronadas do próprio indivíduo, nós não temos esse problema da rejeição. Não é isso? Então está lá, oferecer risco de rejeição se o doador fosse a própria pessoa exemplo, reconstituir a medula de alguém que tomou, por exemplo, se tornou paraplégico devido a um risco de uma pessoa, aquilo que eu já falei para vocês, de um problema de infarto, tudo isso. Ajudar casais inférteis que não podem ter filhos mesmo após anos de tratamento. Quer dizer, a primeira ideia é tentar todos os tratamentos possíveis. Se não fosse possível, fazer a clonagem de um zigoto para fazer a criação de um filho. Isso aqui acaba também não dando certo pelo que é aquele mesmo problema que eu produzo, que a criança já não seria geneticamente velha. Não é isso? E melhoramento animal, isso aqui também é bastante utilizado na tentativa de clonar animais de grande produção. Ok? mas repito, essa clonagem ela só funciona, ela já foi tentada, ela só funciona quando você está se clonando um animal jovem. Quando você vai se clonar um animal velho, você vai cair de novo naquele problema do recém-nascido ser geneticamente velho. a clonagem terapêutica. Isso sim é uma coisa que vale muito a pena a gente conversar. O conceito é a técnica que fabrica embriões a partir da transferência do núcleo das células já diferenciada de um adulto ou um embrião para um óvulo sem núcleo. Não há, reparem que a mesma técnica ela dói, ok? não há o implante no útero. Quer dizer, esse embrião que vai começar a se desenvolver ele não vai virar um indivíduo porque eles vão pegar o tecido desse embrião e usar numa terapia, numa clonagem terapia. Então, não há o implante no útero desse tecido clonado. Logo, não pode reproduzir seres humanos, por exemplo. Vantagem, possibilita a obtenção de células-tronco embrionárias pluripotentes. É o máximo que a gente quer de uma célula embrionária, que ela consiga, uma célula-tronco, que ela consiga se reconstruir em qualquer outro tecido. Essa é a vantagem, tá bom? Eu consigo fazer células-tronco a partir dessa clonagem terapêutica. qual que é a limitação? Cara, se o problema que o cara tiver for um problema genético, não adianta eu fazer a introdução de células-tronco do próprio cara, porque as células-tronco do próprio cara são geneticamente idênticas a ele, então elas também estarão trazendo o defeito genético que o indivíduo possui. Então, você está vendo aqui, no caso de doenças genéticas, o doador não pode ser com a própria pessoa, porque todas as suas células, inclusive essas tronco-derivadas dele, têm o mesmo defeito genético. Aí, falando de células-tronco, a capacidade de elas serem modificadas, as mesmas células-tronco, as células podem se tornar hemácias ou neurônios ou fibras musculares e por aí vai. Exemplos de possibilidades geradas pela biotecnologia, isso já existe, tudo que eu vou falar para vocês. O aconselhamento genético, por exemplo, um casal procura você para saber se dentro das informações genéticas da família dele e dela, se existem riscos para os seus filhos e quais riscos eles teriam e risco todos vão ter. O screening genético, que é a impressão genética do DNA do cara para a identificação dele, que é algo parecido que você está vendo aqui na nossa ilustração. E o diagnóstico pré-natal, por exemplo, você pode saber antes mesmo do seu filho nascer, por uma leitura da sua genética, saber se ele está propenso a um certo tipo de doença ou não, uma propensão ao desenvolvimento de uma certa doença ou não. isso inclusive está sendo muito usado em admissibilidade de empregos, as firmas de maneira não muito ética estão utilizando isso para saber se vão investir em determinados empresários. e terapia gênica que a gente já falou agora, eu preciso, por exemplo, saber geneticamente se o cara é capaz de gerar células embrionárias saudáveis e sem más informações para que possam ser usadas suas células tronco para a reconstituição do indivíduo. isso tudo já está sendo feito, viu, galera? Então, por exemplo, mais dentro de saúde, o fator neuroóptico do cérebro, por exemplo, ou o fator estimulante de colones ou a eritropoentina, isso aqui é muito usado, o fator 8 de coagulação, muito usado, tudo isso é produzido, galera, graças às células geneticamente modificadas, ok? Graças à nossa transgenia devido ao nosso DNA recombinante, modifico bactérias, por exemplo, do mesmo jeito que elas fabricam para mim a insulina, elas podem fabricar a eritropoentina, o fator 8 de coagulação, o hormônio do crescimento, todas elas, tudo isso daqui é produzido através da mesma técnica, é reproduzido, programar células bacterianas para fazer esse papel para mim, ok? De novo, a mesma técnica, outra vez, introdução, modificação, modificação, introdução do plasmídeo e a célula começando a trabalhar para mim depois. Da terapia gênica ainda, o primeiro caso de indivíduos geneticamente modificados, na intenção de terapia, não foi muito inteligente, porque foi uma mulher que com deficiência da produção da denosina, desaminase, em leucócitos. O que eles fizeram? Eles pegaram aqueles leucócitos, modificaram eles geneticamente e introduziram na mulher novamente, aí a mulher, com essa nova informação nos seus leucócitos, começou a produzir a denosina, a desaminase de novo. só que não adiantou nada, quando aqueles leucócitos que foram introduzidos nela começaram a morrer, os que vinham surgindo, já vinham surgindo com a antiga informação de não conseguirem produzir a denosina, a desaminase, e aí, no fim, infelizmente, ela acabou morrendo, falecendo depois. por exemplo, o fator de crescimento, isso aqui, são ratos transgênicos onde foi tirado através da transgênia, foi retirado do animal, aquele limite de crescimento que todo organismo tem. Todos nós temos um limite de crescimento, esse ratinho, tiraram dele, esse ratinho aqui, tiraram dele e ele cresceu bastante em relação ao outro. A produção de vacinas, de fragmentos virais, tipo herpes, AIDS, hepatite, B, febre, tudo isso são técnicas utilizando essa terapia agênica, trabalhando com material genético. A produção do ativador do plasminogênio de tecido, de estimulação de crescimento de tecido e da união das suas várias células, formando ali mesmo o tecido, tudo isso já é usado, tudo dentro da saúde. Agora, produção de vegetais melhorados, que são os transgênicos, sob todos os tipos de aspectos, no que diz respeito à adaptação ao ambiente, no respeito ao tipo de reprodução, a capacidade de adaptação à recuperação após a colheita, esses alimentos que nós temos hoje já foram reprogramados, literalmente, reprogramados em praticamente todos esses aspectos que a gente está falando aqui. Não só na resistência e na produção, mas sobre vários aspectos. alguns que a gente já come o dia inteiro e a gente nem sabe o que é, o melão resistente, antigamente os melões rapidamente eles apodreciam, porque eles eram muito sensíveis a um determinado vírus, hoje eles não são mais, você está vendo, o melão, ele ficava dois, três dias em uma bancada ele já estragava, hoje não, ele pode ficar até um mês, o milho BT e o algodão BT que são resistentes a pragas, isso aqui é praticamente todos hoje, o tomate Flávio Sadir que ele é extremamente resistente à conservação, por exemplo, se você comprava um tomate antigamente ele ficava três, quatro dias na sua geladeira e já começava a estragar, esses aqui ficam um mês na sua geladeira e não estraga. deixa eu ver o que mais, a sojanha, porque aí o cara começa a misturar uma coisa boa da soja com uma coisa boa do castanha do Pará, a produção de arroz com maiores níveis de proteína, porque aí já seria a fonte de carboidrato e proteína, isso tudo já existe, e cenoura bit suíte, aquela cenoura pititinha, pequenininha que a gente tem em pacotes, aquilo lá é para higiênico, galera, é uma delícia fazer apelitivo com aquilo, e não vai mal nenhum, viu, galera? Batata que não escurece, questões jurídicas, galera, quantas vezes você já viu isso aqui em questões de vestibular, pelo amor de... identificação de pai, identificação de assassino, isso é o screening genético, galera, que a gente faz, faz a fragmentação do DNA do cara, faz uma corrente eletromagnética, faz esses fragmentos correrem por uma película de gelatina e depois faz uma imagem dessa película de gelatina e faz a comparação, ok? Então, por exemplo, nós temos aqui a mãe, uma criança, um homem A e um homem B, supondo uma ideia de paternidade, quem seria então aqui o homem pai dessa criança, desses dois homens suspeitos A e B, qual deles seria o suspeito? A lógica aqui é a seguinte, acho que vocês devem lembrar como é que é, mas não custa a gente falar. A lógica aqui é a seguinte, a criança, ela é filha do pai e da mãe, todas as informações genéticas dela, dessa criança, derivam ou do pai ou da mãe. Então, como é que você resolve esse problema? Você sempre vai buscar uma informação, cada risquinho desse é uma informação, vai buscar uma informação que o filho tenha e que a mãe não tenha. E se o filho tem e a mãe não tem, quem passou para ele foi o pai. Aí você é só procurar entre os pais possíveis aquele que tem a informação que você precisa. Então, por exemplo, essa característica aqui, é a característica determinada por esse fragmento do DNA. A criança tem, a mãe não tem. Se a criança tem e a mãe não tem, a criança tem porque ganhou do pai. Então, quem que é o pai? O homem A não tem, o homem B tem. Acabou. Acabou a jogada. Acabou. Você já foi de cara, você já conseguiu ver que era ele. Por exemplo, aqui tem um outro. a criança tem, a mãe não tem, o homem A não tem, o homem B tem. Confirma de novo. O homem B que deve ser o pai. E assim, excessivamente. Tá bom? Ecologicamente, na preservação e ressurgimento de novas espécies, ok? Todo mundo que viu, por exemplo, Jurassic Park, sabe como é que eles conseguiram aqueles dinossauros e foi feito por técnicas de... de melhoramento genético, né? Identificação de marfim apreendido. Todos os marfins do nosso planeta estão praticamente mapeados. Se aparecer um marfim em algum lugar, os caras vão saber de onde era aquele elefante. E isso, em alguns países, dá até plenas de morte, né? Recuperação de espécies já extintas ou já em extinção. Por exemplo, a recuperação de mamutes. Eu acho que a minha geração não vai ver isso, mas a geração de vocês vai ver o surgimento de um mamute a partir da clonagem de uma mamutezinha que foi descoberta num excelente estado de conservação na Rússia, né? Eles já estão tentando pegar o núcleo dessa filhotinha, dessa mamute e colocar dentro de um óvulo de uma elefanta. E aí, conseguir, com o óvulo da elefanta e o núcleo da mamute, formar uma mamutezinha. Se Deus quiser isso se for possível, eu queria ver isso que eu sei, essa fantástica negócio desse. E bactérias que já digerem petróleo, bastante utilizados nos acidentes de petroleiro. A indústria, então, cada coisa é mais ajeitável que a outra, galera. Seda de aranha, né? O cara consegue produzir a seda da aranha, por exemplo, no leite da cabra. Que jeito que eles fazem isso? Eles pegam o gene da aranha e colocam nas células da mama da cabra. Aí, a cabra, na hora que ela vai dar leite, ela produz leite com a proteína da seda da aranha. Depois, é só tirar essa seda da aranha do leite da cabra e fazer dela um fio e desse fio depois fazer dela roupas, por exemplo, a roupa de astronauta. Eu sempre acho muito estranho que uma pessoa ouvindo isso deve achar que a gente é maluco, né? O cara fala assim, peraí, eu estou fazendo roupa de astronauta com uma fibra tirada do leite da cabra que veio do fio da aranha. Como assim, cara? Olha que as coisas malucas que a gente consegue fazer. Se você tem uma noção, galera, o fio dessa aranha ela é 80 vezes mais leve do que um fio de aço do mesmo calibre e 50 vezes mais resistentes. Então, por exemplo, eu poderia usar essa lã formada por essa seda da aranha vinda do leite da cabra para fazer, por exemplo, coletes à prova de bala muito mais maleáveis e muito mais leves. Isso já está sendo feito, viu, galera? bioreatores vegetais, plantas que produzem plásticos, óleos e fármacos. Isso aqui, galera, e tudo biodegradável. Falou, esse plástico vegetal ele é biodegradável. Ele tem um pouquinho, pouco tempo só de manutenção no nosso planeta. O grande problema do nosso, da poluição do nosso planeta, galera, não é atmosfera, é o plástico. e uma curiosidade boba, as pessoas começam a brincar, por exemplo, colocaram ali uma planta de tabaco, colocaram o gene da fluorescência dos vagalumes, né? E à noite, à noite, ou no escuro, essa planta começa a produzir floremicina e isso, então, é fluorescente à noite. Grande sem utilidade nenhuma. bom, galera, essa, então, é a segunda parte da planagem. Na outra aula, agora, a gente vai fazer um pouquinho de exercício falando dessas, desse melhoramento genético, nessa modificação molecular, né, do DNA dos indivíduos para o benefício e, às vezes, com muito risco dos indivíduos. Valeu? Então, vamos mostrar agora, na nossa próxima aulinha, vamos fazer um pouquinho de exercício, deixa eu tirar aqui, fazer um pouquinho de exercício, então, sobre esse modo. Valeu? Valeu, galera. Um beijo para vocês, grandão, fiquem com Deus e acompanhem a correção dos exercícios. Falou? beijo. Beijo. Fiquem com Deus, galera. Tchau, tchau. Tchau.